Coisas que Neto fala que deixa as vós completamente maluca Chega na casa dela meio dia e fala que já almoçou na outra vó A pressão dela vai subir tanto que ela vai ficar parecendo um pimentão de tão vermelha Chega com um brinco na orelha, ela vai falar que é por isso que você não arruma uma namorada Toma manga com leite e finge que passou mal, ela vai mandar você fazer gargarejo com a arnica Mostra sua tatuagem nova, ela vai pensar que você tá com encosto e vai chamar um padre pra te benzer Guarda feijão na sua power dela, ela vai ameaçar e ir embora da própria casa dela Faz piada com o padre do balão, ela vai querer arrumar um balão também, só de oxigênio Deixa os chinelos de cabeça pra baixo, ela vai ligar imediatamente pra funerária encomendando um caixão pra filha dela Reclama da escola, ela vai falar que na época dela atravessava o oceano Atlântico de Barça E vai mandar você caçar um pau pra você subir Tira a televisão da TV aparecida e bota na Globo Ela vai falar que coisa do capeta não entra na casa dela e vai chamar o padre pra te benzer de novo